E o surgimento de novos casos positivos para o novo coronavírus preocupa as autoridades de saúde em Governador Valadares. Para entender o caso, o diretor do Departamento de Vigilância e Saúde, Bruno Costa, falou com a nossa equipe e traz os detalhes. Nós tivemos um aumento de 110 casos positivos para a Covid em Governador Valadares. Estamos tendo uma internação e essa internação é proveniente de uma pessoa que não teve a completura, só tomou a primeira e segunda dose e não fez a completura do quadro vacinal dele. Por isso que a gente reforça a importância que sejam todos vacinados para que tenham essa segurança e que não consiga transmitir. Muito importante que você tenha essa consciência. Nós estamos tendo uma subvariante agora do Covid, que é a da Ômbrico. Ela tem uma facilidade de disseminação, mas a única resposta ainda é a vacinação. E a vacinação, o melhor resultado dela é no braço, para que você evite uma disseminação e para que você, se estiver com a doença, não manifeste coisas piores para vocês. Todas as unidades de saúde hoje estão disponíveis, as vacinas, para que você faça a sua completude do seu quadro vacinal. É importante que você tenha todo ele completo para evitar qualquer tipo de disseminação ou, se você estiver contraído a doença, que você tenha uma resposta imunológica bem mais satisfatória.